Boa tarde, bem-vindos ao meu canal, Turismo no Brasil. Gostaria de convidar-vos a subscrever nesse canal. Se lhe gostar do vídeo, deixe o like e o joinha. Ative as notificações no sininho. Se for comprar pela internet, utilize o link da Amazon, abaixo do vídeo e na descrição. Não esqueça, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Instagram e Facebook. Vamos começar, se quiser deixar seu comentário, fique à vontade. Faça sua pergunta. Ninguém entra na administração sem primeiro provar seu comprometimento com os ideais do Sr. Penney. Sr. Penney, costumava dizer, você demonstrou sua honestidade e sistema de valor e agora achamos que está pronto para gerenciar sua própria loja. A linha básica que é as práticas pessoais de todas as empresas, refletem-se com o prometimento de colocar seus valores people first. Na Federal Express, por exemplo, seus manuais de orientação para novos funcionários, enfatizam que o PSP, sigo geral em inglês, correspondente a pessoa, serviço, lucro, é base de toda a filosofia da Federal Express. Nós construímos com base nessa ideia, colocando nossos valores people first. Exemplos específicos do PSP em ação são encontrados nos manuals. Pesquisa de feedback, o uso dessa pesquisa de gerenciamento de opinião, responde e em muitos casos faz mudanças como resultado de sua gestão. Consideramos funcionários em primeiro lugar quando desenvolvemos programas e políticas corporativas. Envolvemos funcionários como membros e valiosos da equipe. Recrutamos internamente sempre que as habilidades necessárias podem ser encontradas nas fileiras existentes. Investimos em pessoal por meio de educação e treinamento. Nós nos esforçamos para manter comunicações abertas e ser totalmente francos acerca de todo o assunto. Fornecemos um procedimento justo para tratar de queixas, problemas ou interesses de funcionários relativos a tratamentos não razoáveis ou inconsistentes. Estamos comprometidos com uma filosofia para evitar demissões e manter nossos extraordinários salários, benefícios e pacotes de remuneração. Do mesmo modo, o truque para implementar a priorização dos valores das pessoas, afirma a Fujishu, é traduzir essa priorização dos valores das pessoas em ações concretas. Um exemplo é o cabo Andon, com mais de 11 quilômetros esticados em toda a fábrica da Torata em Georgetown e Kentucky. Quando um funcionário tem um problema de montagem, ele ou ela puxa o cordão que liga um painel, denominado Andon, e sinaliza para todos os funcionários da empresa a localização específica do problema. Assim sendo, todo funcionário tem o poder de interromper a linha de montagem para a produção em uma fábrica onde 4 mil pessoas constroem 900 carros por dia. O Sr. Show declara, para mim esse comprometimento do cabo diz mais sobre nossa filosofia de construção e carros, qualquer outra coisa de nossa fábrica. O cabo Andon é parte de um processo de senso comum, muito simples de construção de carros, denominado sistema de produção da Toyota. O sistema é aplicado por uma equipe de indivíduos que além de inteligentes e continuamente treinados, beneficiam-se de um sistema para ajudá-los a realizar melhor suas tarefas. O cabo Andon é apenas um símbolo da fé da Toyota e, no respectivo pelos funcionários, Gary Thompson, funcionário-geral da manutenção, fala sobre a importância das decisões rotineiras, que tem permissão de tomar do programa dos robôs que ele mantém. O montador Kevin Young enfatiza o comprometimento da empresa com a segurança do trabalho. Ele sempre diz que nunca demitem ninguém e, nos tempos difíceis, somos mantidos para analisar e tornar o processo mais eficiente. Para a montadora Tammy Hamburgui, os valores People First da Toyota significam que trabalhar aqui é parada dura, porém nós não importamos, porque acreditamos que a empresa está comprometida conosco. Para Jerry Johnson, é porque sabemos que temos um insumo. Para Kim Greave e Dan King, é porque sabemos que mesmo que você cometer um erro, eles tiram algo positivo dele, não há dedos apontando. Os valores People First da Toyota manifestam de outras formas, afirma Fujishu. O tratamento justo em situações disciplinares é garantido por isso procedimentos de queixa e por um sistema de advertência, que inclui um dia de licença, remunerada para dar ao funcionário tempo de pensar sobre a reabilitação do seu descomprometimento. As recomendações de dimensão, em geral, são finalizadas apenas após terem sido revistas e aprovadas por uma comissão de colegas analistas, que consistem em três dos colegas funcionários e dois gerentes. A Toyota estimula os membros da equipe a dizer o que tem na cabeça e utiliza vários métodos, incluindo pesquisas periódicas de opinião e reuniões trimestrais de mesa redonda, com a administração a fim de facilitar isso. Há uma hotline por meio da qual os membros da equipe podem fazer perguntas e falar, anonimamente com um gravador, sobre suas preocupações. Uma resposta por escrito parece em um painel. Nenhum escritório fechado, nem mesmo o presidente tem um. Nenhuma vaga reservada no estacionamento. Nenhuma sala de refeições e outras vantagens. Incluindo um clube familiar de 8,5 milhões de dólares e uma instalação de creche são outros exemplos. Todos os dias, do mesmo modo, a Saturn Corporation põe em prática valores people first, sistema de extensos de diálogos de mão dupla, reuniões frequentes, políticas e portas abertas e assim por diante. Segurança no trabalho, grupos profissionais, centradas em equipe, além da ênfase em realização do funcionário, que dá a cada um deles a oportunidade de ser tudo o que ele pode ser, por meio do desenvolvimento da maioria das decisões relativas à função, sem contar a promoção interna, além de programas de avaliação de carreira e desenvolvimento. Reflete os valores people first da Saturn. Para uma equipe de polidores de Porta, com a qual me encontrei, os valores people first da Saturn reduzem em uma questão de confiança. O polidor Chang'e afirmou o exemplo. Outras empresas falam muito sobre propriedade e confiança. Porém, de fato, nunca o executo. Bob e Laura enfatizou aqui, confiam em nós e nos dão muitas informações confidenciais, tais como movimentos financeiros e como a Saturn está se saindo. E eles dizem, eis o problema, o que faria? Greg e Arthur falam-me. Você pode perceber como realmente eles se sentem a partir de todo o treinamento que recebemos. E você sabe, de fato, eles investiram em você. E aqui, Chang'e acrescentou, todos os assalariados, oristas e não há relógio de ponto, nem guardas de segurança. Rick sempre insistiu que o respeito da empresa para os funcionários também é demonstrado por forma de execução da sua de pagamento. Embora os funcionários assalariados são pagos por horas extras. Você vai a teclada e digita o número de horas que trabalhou e assim que os cheques de pagamento são feitos. Assim disse, Joe e Caddo declarou. Eles confiam em nós. E isso se torna evidente. Em uma fábrica da GM, que eu costumava trabalhar, usavam para impedir que seus próprios funcionários roubassem. Não há nada parecido aqui. Nenhum controle para ver se estão roubando. Nenhum relógio de ponto. Nenhuma cerca de corrente. Eles o tratam como adultos. Sean Graham presumiu que era a equipe. Eles nos ensinam como administrar.